Alô, alô galera massa do nosso canal de YouTube, sol, muito sol, aqui na Praia do Havaizinho, em Ara... E aqui a gente pode ver os aviões assim, ó, passando, viu? Olha lá, bem pertinho, sem condições, que banho de mar maravilhoso aqui na Praia do Havaizinho. E agora, bora correr, bora diretamente ir pra o mar, pra praia, gente. Eu quero mostrar tanto na somente dessa água, meu mergulho, que embaixo d'água aqui, como é pra vocês, e a transparência desse mato. Vamos embora! Esse mato tá tão natural e esverdeado, uma coisa linda, muito bacana, e mais esverdeado, transparente. Vou entrar aqui, mano, desse mato aí. Vamos lá, vamos lá. As correntes aqui são grandes, gente, ó. Eu acho que é por isso que é chamada de Praia do Havaizinho, por causa da força das ondas. Eu tô sentindo aqui, ó, já que tem alguns buracos, ó. Eu tô sentindo aqui que essa água, essa praia, ela puxa muito. Então, um conselho do Jabai, pra você, que vai frequentar a Praia do Havaizinho aqui na Atalaia. Você não super nadar, não vacila muito aqui. Aqui é um buraco. Aqui é um buraco. Sem condições. Que banho de mar maravilhoso aqui na Praia do Havaizinho. É muito top e bacana. Eu recomendo mil vezes. E aí? Mil... Galera, aqui as ondas são muito fortes Se você não sabe nadar, não vacila aqui na Praia do Havaizinho Já vai meu primeiro recado fiel pra vocês que assistem o canal Toma muito cuidado O Matimar é uma delícia Matar totalmente um esverdeado Olha só que maravilha demais Isso aqui é um paraíso, a Praia do Havaizinho é linda pra cá Praia do Havaizinho, um paraíso que não pode ser esquecido quando você visitar a Aracadinha Tomar um banho de água, não é possível porque alguém quer, né? Depois de tomar banho de água, tá o cara da praia Aqui, pode tomar banho de graça Que bacana, que bacana E pode tomar banho de água Obrigado por assistir.